Música Vereadores estiveram reunidos com a diretoria da Santa Casa de Tupã para saber a atual situação da entidade e receber novos pedidos de recursos, emendas e ações parlamentares. Glaucio Tolentino tem mais informações. O bloco parlamentar composto pelos vereadores Pastor Elieza de Carvalho, Renato Fresneira Delmore, Antônio Brito e Alexandre Escombate esteve na Santa Casa de Tupã para visitar suas instalações além de se reunir com o administrador da entidade, Laércio Garcia que relatou aos parlamentares as atuais demandas do hospital. Durante sessão realizada na última segunda-feira os vereadores que compõem o bloco parlamentar falaram sobre a visita à Santa Casa. Nossa bancada é constituída pelo nosso líder Renatinho, o Brito, o Alexandre estivemos nessa tarde numa reunião muito proveitosa com o Laércio da Santa Casa, administrador ali da Santa Casa falando sobre algumas reclamações que nós temos recebido dos nossos munícipes e o Laércio nos recebeu ali dando algumas explicações para nós e nós saímos dali com novas direções para que nós possamos realmente resolver algumas situações que vêm acontecendo ali na Santa Casa. Nós ficamos contentes porque o Laércio, ele pôde mostrar para nós a realidade. Muitas vezes nós ouvimos muitas críticas, mas é muito importante com que nós saibamos a realidade do único hospital que nós temos na nossa cidade que recebe uma demanda muito grande, tanto de Tupã como da região. Hoje o pronto-socorro da Santa Casa atende em alta demanda, todo tipo de situação recebe ali um grande volume de pessoas para serem atendidos, fora as emergências que chegam de pessoas através do resgate, infartando, enfim. Realmente as dificuldades são muito grandes. O Laércio reconheceu para nós algumas falhas que está tendo, mas também garantiu para nós que essas falhas estão sendo resolvidas. Então nós ficamos felizes em saber que mais de 50 leitos do hospital hoje estão sendo reformados, por isso não estão sendo ocupados, porque estão sendo reformados e dentro de poucos dias esses leitos serão também entregues para o uso da nossa população. Alguns leitos de UTI que vão voltar agora, que não vão ser mais de emergência do Covid-19 e que agora vão voltar também para o uso comum da população. E acreditamos que com essas reformas que estão sendo feitas lá na Santa Casa, nós vamos poder atender melhor a nossa população, tanto na questão da UTI, também como na questão dos leitos para a internação comum da nossa população. O senhor Laércio nos recebeu na Santa Casa, onde a nossa bancada, eu, Alexandre, o Brito, o pastor, fizemos uma reunião com ele e levamos algumas demandas para a Santa Casa, algumas reclamações que estamos recebendo dos munícipes de Tupã, e onde ele explicou a situação, onde a gente cobrou em relação ao atendimento na Santa Casa, e ele nos disse que já está sendo efetuado um treinamento para o pessoal ali da Santa Casa, para poder atender o munícipe. Foi muito gratificante esse diálogo. Quero agradecer ao senhor Laércio por nos receber, e agora vamos marcar essa reunião com o doutor Miguel, nosso secretário da Saúde, e o prefeito Caiaocchi para nos reunirmos e levarmos esse pedido o quanto antes que seja iniciada essa obra da reforma do nosso pronto-socorro da Santa Casa. De uma reunião que nós tivemos aí, na Santa Casa, junto com o Eliezer, com o Renato e com o Brito, com o Laércio, foi uma reunião muito importante, onde nós pudemos ver uma realidade. É que ele nos mostrou, e o nosso objetivo é sempre melhorar o seu atendimento na área da saúde, e algumas reuniões agora com o doutor Miguel e com o prefeito Caiaocchi, junto com o nosso bloco parlamentar. Nós, enquanto vereadores, somos representantes da população de Tupã, nós somos eleitos para isso, então nós temos o prazer e a obrigação de representá-los frente à Câmara Municipal aqui de Tupã. E nós temos a saúde como prioridade. A Santa Casa aqui de Tupã, Santa Casa muito bem equipada, bons profissionais, que atende não só Tupã, mas toda a região de Tupã. São oito municípios na média de complexidade, e dezoito municípios na complexidade. Então nós temos o dever de ajudá-los, nós tivemos hoje a nossa bancada, que é composta por mim, pelo vereador Alexandre de Combate, pastor Eliezer e o Renatinho da Garage. Nós tivemos a reunião com a administração da Santa Casa, com o senhor Laircio Garcia, que nos recebeu muito bem. Ouvimos as demandas da Santa Casa. E nós, enquanto parlamentares, e como digo, representantes da população, que a gente está aqui para isso, nos comprometemos em ajudar, buscar recursos, para viabilizar a Santa Casa. E isso, foi uma conversa muito boa, o Laircio nos passou todas as demandas que precisa, e a gente ficou feliz em saber que investimentos estão sendo feitos lá dentro. Serão entregues mais 50 leis de média complexidade, mais leis de UTI, e isso é muito bom, porque a nossa população precisa dessa retaguarda, a região precisa da Santa Casa, e nós estamos aqui para ajudar. É nosso trabalho, enquanto parlamentar, buscar recursos. Os recursos dos impostos nós pagamos. A população paga impostos, e é nosso trabalho, é buscar recursos junto ao governo do Estado, governo federal, nossos deputados, para investimentos aqui na nossa saúde, porque a saúde eu entendo como prioridade, e a saúde não tem preço. A Santa Casa absorveu toda a demanda da região no período da pandemia, recebeu recursos do governo federal, do governo estadual, criou ali um local próprio para isso, uma UTI específica para a Covid, mas tem um atendimento que é feito diariamente, que também atende toda uma região. Não é só Tupã, mas a Santa Casa é uma referência para mais de 10 municípios, e sempre é importante buscar recursos, programas, projetos e parcerias para que a Santa Casa continue prestando esse serviço tão importante à nossa sociedade. O Centro de Zoonoses continua com ações educativas em escolas para prevenir acidentes com escorpiões. Acompanhe. O Departamento de Vigilância em Saúde está realizando ações educativas nas escolas visando prevenir acidentes com escorpiões. Para que crianças da Educação Infantil ao Ensino Fundamental 1 conheçam as formas de controle desses animais, seus riscos e hábitos, um vídeo animado foi produzido em parceria com a Secretaria de Comunicação. Na última semana, alunos da Escola Municipal Governador Mário Covas assistiram ao vídeo e viram escorpiões armazenados em um terrário, o que chama a atenção das crianças e ajuda a fixar as informações. E após o vídeo, são feitas interações com perguntas e respostas. O material levado às escolas ensina as crianças a identificarem o escorpião e a saberem que eles não são inofensivos. O vídeo produzido pela Prefeitura e os cartazes deixados nas escolas estimulam a eliminação de ambientes favoráveis ao aparecimento de escorpiões, ressaltando que crianças devem avisar um adulto caso encontre algum desses animais em casa e que pessoas picadas precisam ser encaminhadas diretamente à Santa Casa. Nós vimos aí, principalmente nesse vídeo feito pela Prefeitura, como o trabalho vem sendo desenvolvido com crianças para levar essa orientação e eles façam com que os pais entendam a importância de cuidar dos ralos, limpar a casa, não deixar acumular principalmente madeiras, telhas, acumular ali blocos, ou seja, material que seja propício para o surgimento do escorpião. E nesse momento de chuvas, muitas vezes se entope as galerias, bocas de lobo e acaba voltando e muitas vezes o escorpião vem para dentro da casa. Então, todo cuidado. Viu um escorpião? Não se aproxime, não passe veneno, chame o centro de zoonose e se for picado por escorpião, procure rapidamente a Santa Casa, que é o único local que atende em toda a região. Sete novos casos de covid foram registrados em Tupã. As internações, uma boa notícia, continuam zeradas e a vacinação segue na tenda instalada na antiga FEPASA. A Prefeitura divulgou nova atualização dos casos de coronavírus registrados nas últimas 24 horas. De acordo com o boletim epidemiológico, foram contabilizados sete novos casos positivos e 53 suspeitos foram notificados. Até o momento, foram realizados 48.538 exames, com 16.545 casos confirmados, sendo 28 ainda em período de transmissão. A cidade conta com 292 óbitos desde o início da pandemia. Ainda de acordo com o boletim epidemiológico, todos os 10 leitos de UTI e os 15 leitos da enfermaria continuam desocupados, ou seja, a taxa de ocupação é de 0%, tanto na UTI quanto na enfermaria covid. Com relação à vacinação, a Secretaria de Saúde informa que a quarta dose contra a covid-19 para pessoas, a partir dos 60 anos, continuam disponíveis na FEPASA. O imunizante deve ser aplicado quatro meses após a terceira dose e pode ser administrado sem intervalo de tempo da vacina contra a gripe. Aqueles que não receberam ainda a terceira dose também podem participar do drive-thru, sendo obrigatório apresentar a CPF e o comprovante de vacinação. Bom, a covid está sob controle em todo o país. Depois de uma tragédia com mais de 650 mil mortes, entupando quase 300 pessoas que perderam suas vidas para a covid, são números que impactam e vão deixar marcas na sociedade por muito tempo, agora a gente começa a ver os resultados positivos da vacinação. Infelizmente, o próprio governo federal não incentivava, não acreditava na vacinação, mas agora o resultado mostra que a vacinação foi importante, é necessária e que ela continua sendo aplicada. Quem já tomou a terceira dose, tem mais de 60 anos, já pode tomar a quarta dose, mais uma dose de reforço, na tenda da FEPASA. Quem ainda não conseguiu concluir o esquema vacinal, ou só tomou uma, ou tomou duas e falta a terceira, ou tem dúvida, vá até a tenda da FEPASA para ser imunizado. Lembrando, também estamos em período de vacinação contra a gripe e a pessoa pode se vacinar, tanto contra a gripe, como também contra a covid, não tem problema algum, as vacinas são distintas, podem inclusive serem tomadas no mesmo dia, não tem nenhum tipo de problema. Mas se tem dúvida, vá até a tenda da FEPASA, vá à Humanidade de Saúde, leve a sua carteira de vacinação, confira e veja se está tudo em ordem. É muito importante ser vacinado e ter a organização da sua carteira e do calendário de vacinação. Vamos agora à previsão do tempo para Tupã e região com Gabriel Sato. Acompanhe. Olá Rogério, a quarta-feira, véspera de feriado, continuará com o tempo aberto e sem condições para chuva em toda a região. Na cidade de Tupã, as temperaturas aumentam em relação ao início da semana, mas o começo do dia promete ainda ser fresco. A mínima será de 17 graus com máxima de 29. Em Marília, a quarta-feira segue semelhante aos últimos dias, com o tempo aberto e a presença do sol acompanhado de algumas nuvens. Os termômetros apontam para a mínima de 15 e máxima de 28 graus. Já em Adamantina, o dia terá ventos de no máximo 13 km por hora. O tempo segue aberto e com uma forte presença do sol. As temperaturas podem chegar até 31 graus, enquanto a mínima fica na casa dos 18. E eu fico por aqui. Uma ótima noite para quem nos acompanha e até amanhã. Obrigado, Gabriel, pelas informações sobre o tempo. E assim, com essas notícias, nós encerramos mais essa edição do TV Câmara Informa. Lembramos a você, as sessões camarárias são transmitidas ao vivo, todas as segundas-feiras, sempre às 8 da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto. O canal 10 da Cabonete e também pela internet no site da TV Câmara de Tupã. Até amanhã. E aí